O meu violão recostado Anda judiado do tempo Perdi as contas dos invernos Que serviam pra o meu contendo O encordamento já gasto As marcas de tantas lidas A alma pouco empenada Da rachas enrijecida Apenas um pau concorda Pela aparência judiada Mas quando tenho nos braços Se alegra a minha morada Nem parece que os acordes Resolvam aquele cordado Tanta vida rebrotando De um instrumento surrado Nem parece que os acordes Resolvam aquele cordado Tanta vida rebrotando De um instrumento surrado Nessas volteadas da vida Também tenho esta aparência De tanto rever meus dias Na solidão da querência Trago marcas dos amores Que me fizeram ausente E de tantas outras coisas Que empenam a alma da gente Venho surrado de invernos Com a quincha branca do tempo E me comparo ao violão Por ter alma e sentimento Quando me comparo ao violão No meu violão eu me encontro E num dueto afinal Não dá sentido pra outro Quando me paro perdido No meu violão eu me encontro E num dueto afinal Não dá sentido pra outro No meu violão eu me encontro Não dá sentido pra outro Noo sö squat Eu iria numa guerra E num dueto afinal Com 1974 E num dueto afinal E num dueto afinal E num dueto afinal E num dueto afinal